Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra lembrar vocês que agora, a partir do dia 24, segunda-feira, eu vou estar de novo, ao vivo, com vocês no Dance Brasil, segunda temporada. Quero vocês pertinho de mim, passando energia, quero vocês ligando, falando quem vocês querem, quem vocês não querem mais, tá bom? Um beijo bem gostoso pra vocês, tô de volta, Dance Brasil, segunda temporada. Beijos!